A Sul América continua investindo no bom atendimento com seus segurados. No último dia 28 de novembro, a seguradora inaugurou o novo Centro Automotivo de Superatendimento, em Salvador. O vice-presidente de seguros de automóvel da companhia, Carlos Alberto Andrade, deu ênfase ao certificado de garantia oferecido pela seguradora. E, no caso, a única companhia seguradora entrega ao segurado certificado de garantia para 10 anos de serviço, para realizar a carga dele e, em 3 meses, toda a parte mecânica que possa conseguir realizar a carga dele. Essa garantia é uma garantia da Sul América e o segurado sai com essa, com a segurança daqui, com toda a tranquilidade, em relação ao serviço comercial. O diretor regional da Sul América, José Henrique Pimentel, fala sobre a importância do diferencial na hora do atendimento. Para o diretor social do Sincor Bahia, Mário Almeida, A seguradora já é bem recebida no Estado pelos corretores e associados. A Sul América é uma empresa que tem a inauguração do baiano. Todo corretor de seguros trabalha com essa empresa por uma questão de serviço, qualidade. Tchau. Estão aqui. Tchau. Obrigado.